Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, pessoal, vamos fazer aquela pinguinha gostosa com coquinho, gente, de palmeira. Eu já escolhi eles aqui, daí já dei, já lavei ele, mas vou lavar mais uma vez. E tem que lavar bem lavadinho, né, porque na hora de colher ele cai no chão e às vezes já tem bastante caído. Dessas palmeiras, gente. Essa aqui diz, além do meu marido, que é uma bebida indígena, mas é muito gostosa, gente. Eu faço ela sempre quando tem esses coquinhos, eu faço ela. Aí, gente, vocês vão pegar qualquer coisa aí que tiver que ver pra dar uma macetada neles, pra eles soltarem. Nossa, acho que eu coloquei demais aqui. Acho não, tenho certeza. Deixa eu tirar aqui, gente, um pouco. Esse aqui, gente, é só pra dar uma, pra eles soltarem, pra ele ter uma liga, né? Aí a gente maceta, ó, eles. Que daí dá uma, tipo, uma esmagada. Quando ele tá bem molinho, dá pra fazer até com a mão mesmo, gente. Mas esses daqui já faz dias que eu, que meu marido colheu pra mim, né? Ele ficou ali. Aí, gente, pega na colher e vão jogando na panela com os coquinhos, sabe, gente? E vai fazendo esse processo, gente, com todos eles. Aí não tem quantidade, assim, meio que certa, sabe? Pega ali uma boa quantidade dele, vai dando uma esmagadinha, não precisa ser muito também. Só mais mesmo pra ele dar uma, dar umas pisoteadas neles, só pra, pra eles largar um pouco, né, da... Não vai assim, gente, eu vou terminar aqui. Pra vocês não enjoarem aí de ficar vendo eu maçando. Deixa eu colocar bem aqui. Bom, pessoal, esse foi o último. Vou colocar aqui. Já dei uma esmagadinha. Agora, gente, eu vou colocar só um copo desse, americano, de açúcar, pra que ele não fique tão doce, né, tão melato. Agora, se quiser um bem docinho, põe mais um meio copo, né? Vou colocar um copo de água. Pra esse tanto aqui, gente, vou colocar dois copos e meio de água pra um de açúcar. E pinga muito doce também, né, ela fica... Aí, gente, agora, isso aqui vai ter que ferver, gente, até ele soltar... Vou até ele engrossar aqui e soltar bem esse líquido dele. Beleza, gente? Vamos esperar ferver esse aqui. Aí, quando ele estiver quase pronto, eu volto mostrando o ponto daí pra vocês. Bom, gente, já apurei ele aqui. Agora, eu vou desligar aqui pra retirar, gente. Vou ter que retirar todos esses coquinhos. Eu ia peneirar, mas não sei se vai dar liga de eu peneirar isso, não, hein? Eu quebrei, gente do céu, fui pegar aqui e quebrei o... A peneira. Agora, eu vou ter que me virar assim, porque eu não tenho outra peneira. Vou tentar aqui, gente, passar ele... Aqui. Ele fica assim mesmo, gente, grosso. Fica bem grosso. Vou colocar os coquinhos aqui, que depois eu dou uma lavadinha neles, né? Quanto mais, gente, melhor. E o pior é que o meu marido me falou o nome dos cocos na língua guarani. E eu acabei aqui que me esqueci do negócio, do nome. É que na nossa língua aqui é coquinho, né, gente? E na língua deles é jarivá o nome dos coquinhos. Porque o meu marido foi meio criado com os índios. Então, ele sabe fazer esses negócios aqui. Eu já fiz aqui pra gente bastante vezes, mas é que a gente se atrapalha um pouco. Deixa eu colocar aqui, gente. Que agora vai ser a cachaça. Vou dar acho que uma lavadinha aqui nesses coquinhos, gente, com a cachaça, com a pinga. Porque aqui ele ficou a pinga aí, vocês que vê aí, qual que vocês queiram colocar, gente. Eu estou usando a cachaça mesmo. Deixa eu dar uma lavadinha aqui nele. Pra aproveitar, né, gente? Porque é bem gostoso. E eu tinha que ter esmagado mais, gente, mas... A gente sempre apressadinha, né? Opa, caiu lá, mas não tem problema, não. Deixa eu tirar esses que caiu aqui. Vou lavadinho ele, gente, pra aproveitar bem. Ó, aqui ele fica. Vou ir colocando aqui. Ele é bem rápido, gente. Pra fazer, não é tão demorado. Lavar bem aqui pra... Tinha que ter quebrado a boquinha dela ali, né? Daí ela cai mais rápido. Tirar aqui. Mas, gente, é muito gostoso isso aqui. Nossa, tá pesadinho. Uma delícia isso aqui. Pra quem gosta de beber uma... Tomar uma cachaçinha. É um licor muito gostoso. Vou tirando aqui. E vou despejando aqui, gente. Pra gente aproveitar bem, né? Tá, e agora eu vou tirando e vou... Olhando aqui os... Os coquinhos. Essa aqui é uma bebida de índio, gente. São os guaranis. Os guaranis. Que fazem. Nossa, é um mosquitinho sem vergonha aqui. Que tá querendo... Me dar uma... Atrapalhadinha aqui. Eu vou colocando aqui, gente. Porque eu já tenho uma boa... Lavada neles, né? Ficou aqui. Bastantinho aqui embaixo. Isso aí. Depois eu já jogo tudo. Não tem problema, não. Esse aqui vai fora, gente. Aqui a gente joga depois. Vou colocar agora o riscante aqui. Vou dar uma lavada aqui. Porque daí a gente vai apurar isso aqui de novo. Entendeu? Vou colocar um litro todo aqui. Vou deixar um... Guardar um pouquinho... O marido dizendo ali também que é licor guarani. Agora, gente, eu vou ferver ela aqui novamente. Só que agora, pra não evaporar totalmente o álcool, A gente dá uma tampadinha aqui. A gente dá uma tampadinha aqui, porque o álcool, ele vem e volta. Tá bom, gente? Dá uma fervida aqui. E já volto. Bom, gente, ele já ferveu aqui. Só que, porém, é o seguinte, gente. Quando vocês colocam ele pra ferver, você estampa. Quando ele começa a abrir fervura assim, aí vocês abaixam bem o fogo e deixam ele assim, gente. Senão, ele... A gente não dá pra vacilar. Senão, ele derrama. Derrama e daí pega fogo. Porque vocês sabem que é álcool, né? Linga, hoje em dia, não é como antigamente, né? Que era a cachaça pura. Agora é... Mas é álcool, né, gente? Então, tem que tomar cuidado na hora de ferver, pessoal. Beleza? Ó. Vou pegar uma... Concha aqui. Aqui, gente, ó. Ele já está... Está bom, ó. Agora eu vou desligar aqui o fogo. E vou deixar, gente, ele dar uma... Uma esfriada aqui, porque... Pra daí, enlitrar ele, né? E deixar ele descansar. Tá bom, gente? Agora, se quiserem tomar ele na hora, assim, que faz e deixar esfriar e já tomar, pode tomar. Mas só que ela fica super forte, né? Daí... Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar destampado, porque ele vai esfriar mais rápido, porque aqui está meio friozinho. Aí, assim que ele esfriar, gente, eu volto aí com vocês para a gente estar enlitrando daí. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, gente, já esfriou aqui. Eu vou colocar aqui no litro. Ó, gente, como que ela fica bem grossona. Quanto mais coquinho... Agora, que nem eu falei, se quiser mais doce, coloque mais açúcar. Mas ela vai ficar bem forte daí, gente, porque isso aí que é uma bebida de índio. Vocês sabem como é que é. É bem forte. Gente, que é para tomar um calizinho. E também, gente, não esqueça, se forem fazer aí, tampe a panela até ferver. Assim que ela abrir o fervura, vocês meio destampam um pouco e não descuibem. Ela vai dar um litro, acho que vai sobrar um bom tanto aqui. Mas é uma delícia, gente, só que tem que cuidar para não ficarem bêbadas. Ó, até que ela não evaporou tanto, fora os que já beberam, né? Gente, veio uma vespa e eu acho que ela achou tão bom o cheiro e o sabor que foi para dentro do litro, gente. Não sei como que ela conseguiu, ó. Aí eu dei um cortinho para estar retirando ali, gente. Tá bom? Mas é assim que fica, gente. Daí vocês, em litro, né? Colocam uma arroinha. Eu não sei onde foi parar a minha aqui, mas depois eu acho. É, ó. Ó, gente. Mas é uma delícia. Muito bom. São servidos aí, pessoal, porque esse daqui eu vou tomar. Mas quanto mais ela ficar, gente, bem tampadinha aqui, mais saborosa e gostosa ela fica. Beleza, pessoal? Então, ó, quem for assistir aí, assista o vídeo até o final, né? Pra fazer bem certinho aí. Tá bom? E é isso aí, gente. Eu vou ficar saboreando isso aqui. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.